E aí meu mano é lice do youtube, gravou bonitinho? Manda peitar pra ver Ah, do meu mano é lice do youtube, tu só tem que respeitar É só lançamento brabo, manda pra ele hein mulher Quando toca essa é foda, essa é foda, essa é foda Descansa é foda, aperta aquela costa Ah 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 ah, oh ah 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 debatedeta, ah 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 a corte Teste-era da corte Aperta que oa... leider disperador Bufala 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 B Tá preocupado comigo no flote Tá preocupado comigo no flote Com a mão no joelho, com a mão no joelho Começa a descer Com a mão no joelho, com a mão no joelho Começa a descer Hoje, 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 hoje eu tô facinho Hoje, 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 hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho Hoje eu tô facinho Pai, pai, pai Mudeu Jamba, 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 Geraldo Von Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, começar a putaria Taca, taca, pinga, taca, pinga, taca, pinga nessa novinha Taca, taca, pinga na novinha, taca, taca, pinga na novinha Pega, pega, pega a bala house, mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante, devolve e paga um boquete Vou gravar ela, mamando e postar nos napchat Vou gravar ela, mamando e postar nos napchat Vou gravar ela, mamando e postar nos napchat O velho, o velho, o melhor boquete eu encontrei nessa novinha Parece que nem tem dente, mamando na cabecinha Tem que ver o que ela faz, quando eu falo tô gozando Tem que ver o que ela faz, quando eu falo tô gozando Ela desce com a boca molhando, ela sobe com a boca sugando Ela cospe, ela baba, ela engorda, ela deixa a cabeça do pau latejando Ela desce com a boca molhando, ela sobe com a boca sugando Ela cospe, ela baba, ela engorda, ela deixa a cabeça do pau latejando Bota xe, 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 b O velho, o velho, o velho, o boquete eu encontrei nessa notinha Esse é o DJ do baile que na cama é bom a beça Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca que tá bom a beça Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tease Sacar aqui que eu tô com pressa, tô com pressa, vou com pressa Toca aqui que eu tô com pressa Vou com pressa, vou com pressa Vai soca, vai soca Toca tudo, toca tudo, toca tudo Na minha tchaca, na minha tchaca, na minha tchaca, na minha tchaca Elas gostam quando eu boto Noto, 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 noto Elas gostam quando eu boto Naquele ritmo louco Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as minas que eu como Pede pra me dar de novo Que bagulho doido Que bagulho doido, todas as mina que eu como Pede pra lidar de novo Que bagulho doido Que bagulho doido, todas as mina que eu como Pede pra lidar de novo O DJ, o DJ que tá tocando e ela entra no clima O DJ que tá tocando e ela entra no clima Baixa, 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 colha, chota Baixa, 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 colha, chota Para, não para, não para, não me dá difícil Para, não para, não me dá difícil Lava, lava, balança, chota Desse marmar da pirouca Abaixa, levantando pão, seu puto, a vida só me aconta Repla, trepla, 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 trepla Tretando pão, sua puto Repla, trepla, 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 trepla Tretando pão, sua puto Não para, não me dá difícil Vai, 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 vai estourar, estourar, mestreca O poder, pire... Devagar, devagarito vai em baixo Vai em baixo Podescid, 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 Pernambeta Podescid, Pernambeta Pernambeta, Pernambeta É bola de Pernambeta, Pernambeta Tentando, 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 Tentando de Pernambeta Vai desce, vai desce, desce Desce com a xereguinha, vai sobe, vai sobe, sobe Sobe com a xereguinha, nós taca, taca, taca Taca sem camisinha, nós taca, taca, taca Taca sem camisinha Podescid, Podescid, Podescid Podescid, Podescid Podescid, Podescid Podescid, Podescid Retoma, retoma Tua reno, retoma Para de calar de caô gatinha Deixa de, deixa de ser p reset Moleque, moleque não chupa, perde o mar e 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 perde o Boca! Moleque não chupa, perde o marido pra outra Então chupa, 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 chupa Então chupa, 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 chupa Feral, feral, fode, chupa Que pensa a porra, filha da puta Que pensa a porra, filha da puta Feral, feral, fode show, rapaz Que peça porra, filha da puta Que peça porra, filha da puta Que peça porra, filha da puta Filha da puta Tu ajuta, gasta aquele de bovinha, fode Para de calor, de calor, gatinho Bicha de cerveja, de ser porra Que que tá bojito Que tá bojito Vai sentar no pau Essa novinha sentando na pica, mas tudo aflora do normal Tamo de enxerga pra ela sentar no pau Deixa fora do normal Ela desce, ela sobe, ela senta na pica Essa novinha é o mundo, eu tenho quatro paredes em cima da cama O dedo é um absurdo, debaixo do chuveiro Só nas prelimina, é lento em desespero Quando começou a gozar do chuveiro pra cama Na base da favela, mais papo e gostosinho Só tudo, tamo de enxerga, tamo de enxerga, pai vai sentar no pau Essa novinha sentando na pica, mas tudo aflora do normal Tamo de enxerga, pai vai sentar no pau Deixa fora do normal Dois moleque da favela, já sabe sua conduta, não adianta querer pá Toma na fuma, na fuma, na fuma, na fuma Toma na fuma, na fuma, na fuma, na fuma Eu tô novinha, vou maravá tua Eu tô novinha, vou maravá tua Em saudade, em saudade, em saudade Eu tô sabendo, na cabeça, na cabeça, na cabeça Agora vai! Rebola, 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 rebola Tá novinha, vai sentando, vai sentando, sentando, sentando Rebola, rebola, rebolando, rebolando, sem parar Sente, quica, senta, quica Sente em cima da minha pica Sente que tá, sente que tá na cabeça da minha p... Vai, toma, vai, 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 toma só gostou Toma, 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 sai, toma só gostou Toma, 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 sai, toma só gostou Eu falei que me desce na boca do pé Ah, normal, ela suga a cabeça no pau Eu já falei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Um, dois, um, dois, três, vai Vai, 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 vai Então vai, então vem, então vai, então vem Se mudeu a xerequinha vai dar um buzinho também Então vai, então vem, então vai, então vem Se mudeu a xerequinha vai dar um buzinho também Então vai, 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 quando vem de coça o pé na pele que ela gosta Então vai, quando vem de coça o pé na pele que ela gosta Então vai, quando vem de coça o pé na pele que ela gosta Então vai, quando vem de coça o pé na pele que ela gosta Quando nós passar no baile com o malote na cita Se envolvendo na dança, chamando a atenção das mina Nós é mídia no baile funk, o DJ que deu o papo Ouro grosso na novinha, um beijinho, um carimbaço Caraca, eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14, olhou duas vezes, o DJ te larga o aço Eu roço, eu passo, eu roço, eu passo Tem 14, olhou duas vezes, o MC te larga o aço Tem 14, olhou duas vezes, o MC te larga o aço Pra outra parte da xerêca PORRA DA xerêca PORRA DA xerêca Que é o que é pomê? O Piraí 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 O Piraí